Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um bailarico do vosso amigo Lajinha. Hoje estamos aqui num sítio muito, muito especial e antes que vocês esqueçam, façam já gosto aqui no Youtube, também no Facebook e no Instagram em Lajinha Oficial. Estamos nas festas dos tabuleiros, na Nossa Senhora da Boa Hora, fica pertinho do Barragio, Conselho de Olé e Algarve. Para quem não o conhece, vocês fiquem a ver, temos aqui uma esplanada maravilhosa e vai haver aqui uns leilões como eu nunca tinha visto e acreditem que eu já fui a muitas festas. Pois é, é a primeira vez que estou a ver uma festa destas, desta categoria tão bonita aqui na Nossa Senhora da Boa Hora. Eu vou-vos mostrar agora aqui a esplanada, está completamente cheia, está aqui todo o pessoal a ver e agora vamos dançar um pouquinho e já vos vou mostrar mais qualquer coisa. Partilhem muito porque esta festa é lindíssima! Parabéns amigos, então agora vamos a mais umas musiquinhas aqui para vocês e eu agora gostaria muito de dedicar uma música a todas as mães e todas as avós presentes aqui nesta linda esplanada, está bem? Esta música a seguir é para todas as mães e para todas as avós aqui nesta esplanada. eu estava a ver toda a gente a dançar, vai lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A율ica está em uma luz para a gente a préção, vai lá! Vamos lá! E vamos lá! Muito bem! Ela dança! Uma luz para a luz para des Killers, vamos lá! Eu comecei a dor? Vão há duas fotos e não não é o solo! Ela tem uma luz para poder partir, não é o prestarmiido. Vamos lá! Mãe, veja a tua mão Ai que desejo, minha mãe, ai que desejo Dizem que ao dia eu sou do peixão Acompanhado com o prato e depois Oh, minha mãe, esta linda do peixão Aqui a minha filha, quando o meu pai chegava Sinto em contato, sinto em brilhão Oh, minha mãe, são coisas que não se apaga São coisas linhas que te darão no coração Oh, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Mas ai que a minha filha, sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para te ver, minha mãe, ao pé Oh, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Mas este mar, que a minha filha, quando o meu coração É alegre para o meu papo Mas este mar, que a minha filha, quando o meu coração É alegre para o meu coração E virou Tudo só lançar Oh, minha mãe, o pedrinho e minha avó É alegre para o meu coração É alegre para o meu coração Mas com o tempo, minha mãe, quando é que vou Porque eu já vi que esta linda é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade, ela comporta cada vez O tempo passa, minha mãe, o tempo passa Mas não passa, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Mas ai que a minha filha, sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Agora, minha mãe, o tempo passa, minha mãe É alegre para o meu coração E vira, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Mas este mar, que a minha filha, quando o meu coração Ainda lembro da minha filha, ela dá Deixe-me pedir bem pela tua mão Oh, meu padrinho, minha mãe e minha avó É alegre para o meu coração Mas com o tempo, minha mãe, o tempo acabou Pois eu já sei que esta linda é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade, ela comporta cada vez O tempo passa, minha mãe, o tempo passa Mas não passa, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Mas ai que a minha filha, sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para também, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Mas o chão é a minha filha, quando o meu coração Nem lembro da minha filha, de papas E vira, minha mãe, o tempo passa e não volta mais E vira, minha mãe, o tempo passa e não volta mais E vira, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Oh, minha mãe, o padrinho, minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, o tempo acabou Pois eu já sei que esta linda é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade, ela comporta cada vez O tempo passa, minha mãe, o tempo passa Mas não vai, eu consigo por vocês Como é que é? E diga bem, o tempo passa e não volta mais Mas ai que a minha filha, sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para também, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Mas me chamar de gente do meu próprio coração Ainda lembro da minha filha, de papas E vira, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda não cantava uma ordinha Ajuda ou não, ajudo? Ah, digam-me lá Cadê te ajudam? Vai lá Tenho lá no meu pital Uma cruzera e sentada Que dá nossas tantas tendas Que dá deitar nossas tendas Em wantabel da minha filha E vira, meu irmão Total a бабa Vora lá nongi Ufa, nossa Tá-maq Tá-maq Agul Então Tudo É Amorito! 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 King Genze, muito boa noite! Amorito! 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 Daí lá no meu quintal, uma cruzeira enxerrada, que dá rosas santas certas, e também dá rosas trancas, e dá outras encarnadas. E dá rosas amelas, e são rosas de rimeira, ou não vi um rival, nem um lar que o quintal, aquela linda sonha. Daí lá no meu quintal, uma cruzeira enxerrada, que dá rosas santas certas, e também dá rosas grandes, e dá outras encarnadas, e dá rosas amelas, que são rosas de rimeira, ou não vi um rival, nem um lar que o quintal, aquela linda sonha. Me julho, a chamada Gabi Pessoa, sozinho não pode ser. Vem cá. Olá pessoal, então como eu vos estava a dizer, estamos em plena festa dos tabuleiros, aqui na Nossa Senhora da Boa Hora, pertinho do Parragil, e agora vocês vão assistir a uma coisa muito engraçada, muito engraçada. Quero ver, vamos lá. É da Avenida Juíza Maria Vieira. Este ramo é composto de uma variedade de coisinhas abaixo, é óbvio que tem o tal leitão, porque o leitão é daquele mesmo bom, tem 5 quilos, 5 quilos e meio. Depois tem uma dada frita, depois tem champanhe, tem um coitão, tem um queijo da serra, tem um torcadinho, tem cabalhões, tem doce, tem um ananã. E na parte de cima, tem aqui os bolos da membro, que são uma delícia, os bolos que são uma delícia. E depois tem por aqui, oh, laranjas neste tempo, tudo bem. Já disse o Ricardo, laranjas neste tempo, isso não é difícil. E tem 50 anos e acima. Quanto é que vale esta linda oferta da menina juíza Maria Vieira? Tem 50 anos e acima? Em 300? 150? Mais 30? Mais 30 é o quê? Está em 150? Ah, 180? Ah, está bem. É que eu não observo esta linguagem dos dentes, eu tenho que começar a observar esta linguagem. Está em... Obrigado, não ponho disso no Facebook. Desculpa. Está em 180 euros. Tem 50 euros e acima. Está bem? Está em 180 euros. Isto é uma linda oferta. 200. Está em 200 euros. 200 euros. Este leitão está a olhar para ti também. Está muito bonito. E o queijinho da serra. E o queijinho da serra. Ai, mãe. Ai, mãe. Quem der. Está em 200 euros. 220? Não é? Não é? Não é? Não é? Está em 200 euros. Está em 250 euros. Está em 250 euros. Hã? 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 Tem 50 euros e acima. Tem 50 euros e acima. Tem 50 euros e acima. Está em 250. E vai aqui para o lado esquerdo. Hã? Está em 250 euros. 250 euros. 300 euros. Isto é em 300 euros uma, duas, duas e meia. 300 euros. Vai para cá. É barato, porque eu já imagino vocês querem passar. Está em 300 euros três e vai para casa. Passe. Se alguém, eu acho que há alguém que me pedir, mas a cabeça não funciona bem, quem queira que eu venho ao ramo agora, digam-me, digam-me que façam lembrar, eu acho que está para ali o terreno para cantar agora. Muito engraçada esta festa, muito engraçada, espetacular. Partirem e deixem os vossos postos. Se alguém que eu venho ao ramo, digam-me que é para vir aqui para cima, está bem? Vamos lá! Vamos continuar com a nossa festa, mais uma! Música Sinto que também está sofrido A mesma saudade, o mesmo mal de amor Todo mundo eu duvido Que você já não me ama e eu duvido O calor dessa cama eu vi E que os jogos não chava por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o indivíduo sou eu Acredito que toda brilhinha de amor É assim Olha aí! Amém! E não vai achar que é melhor que eu Coração não importa a cabeça Não ninguém me encontrou como se perder Uma sensação de charme ver Uma cena louca, um tempo inteiro Sinto que também está sofrido A mesma saudade, o mesmo mal de amor E você já não me ama e eu duvido O calor dessa cama eu vi E que os jogos não chava por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o indivíduo sou eu Acredito que toda brilha de amor É assim Eu duvido Eu duvido E você já não me ama Eu duvido O calor dessa cama eu duvido E que os jogos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o indivíduo sou eu Acredito que toda brilha de amor É assim Toda brilha de amor É assim Vamos lá! O calor dessa cama eu vi O calor dessa cama eu vi O amor é um mistério Que dói, 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 dói O coração da gente Que dói, 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 dói Mas eu pusei uma beija Uma chapa já vi Eu não tinha coração Que dói, 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 dói Que dói, dói, dói Que dói, 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 dói O amor é um mistério E dói, 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 dói O coração da gente E dói, 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 dói Mas eu pusei E dói, dói, dói O coração da gente E dói, dói, dói Mas eu pusei É um mistério E dói, 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 dói Dói o coração da gente E dói, dói, dói Mas eu pusei É um mistério E dói, dói, dói Dói o coração da gente E dói, dói, dói Uau Pasta o manulho Uau E aí É um mistério Vamos falar em tudo agora Vamos lá Vamos lá Agora é uma musiquinha Som É uma musiquinha que toda a gente conhece É uma música muito bonita, muito bonita Vamos lá todos subir um bocadinho à montanha Vamos lá Bora Dedicado para todos vós que vieram aqui até às peixes da Nossa Senhora do Boa Vamos lá 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 Meu Deus, que é tudo bem que foi, mostra o meu caminho, que eu quero encontrar todo o teu amor. Onde está Jesus? Subi bem, subi à montanha, lá me do céu, onde está Jesus? Subi bem, 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 subi bem E o coração vale com Jesus. 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 Beijinhos e abraços. Até já. Partilhem muito. Não se esqueçam. Compartilhem aqui no canal. Lajinha Música no YouTube. Também no Facebook. Deixem os vossos gostos. E no Instagram. Lajinha Oficial. Você vai fazer. Mas veja. E o amor de Deus é o amor de Deus. E há um beijinho. E o amor de Deus é o amor de Deus. E o amor de Deus. Obrigado.